Passeu, gente! Tudo bem com vocês? Então, passando aqui para agradecer ao Senhor. Hoje, domingo, estivemos na nossa igreja, nossa casa, família Iadau, Assembleia de Deus de Alto Laje, onde nós servimos ao Senhor, e o dia do pastor foi domingo passado. Mas domingo passado era congresso dos adolescentes da nossa igreja, inclusive fizeram até presente aos pastores, que não estão aqui. Mas a homenagem ao departamento infantil foi hoje, justamente no dia que eu tive a graça de pregar. Jesus salvou cinco almas hoje na nossa igreja, e fizeram uma homenagem linda, que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem agora. O bom pastor também traz palavra de vida e viva. As suas ministrações ficam em nosso movimento dentro de nós, trazendo mudança, cura. E esse pastor é Josué Monteiro. Irmãos! Aí, além dessa homenagem linda, deram os presentes, como vocês viram aí no vídeo. E eu quero louvar a Deus, irmãos, pela existência do departamento infantil, pela dedicação desses irmãos, dessas irmãs tão abençoadas, pelo carinho da nossa igreja. O ministério, por vezes, é espinhoso. Paulo não nos convidou, não convidou Timóteo a um parque de diversões, mas a um campo de batalha. Mas no campo de batalha, Deus também prepara momentos assim que são refrigérios, são renovos para a nossa alma. E nós louvamos a Deus pelo carinho, tá bom? Aproveito também para desejar uma ótima semana. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.